Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral. Eu sou Leandro Cáfes e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação Tiburíze. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. O Crebral tem tanta roupa que construiu uma loja de departamentos fora da casa dele. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! O Crebral já não tem onde mais guardar roupas. O Breeze tem três clothes em sua mansão. Breeze tem roupa para nunca mais repetir. O cantor mais chulo de todos os tempos. É ele, hein? E aí, gosta de ver a roupa do Crebral? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Crebral alcança a incrível marca de 138 milhões de seguidores no Instagram. Ele é demais, hein? Olha só essa incrível tatuagem que um fã fez do Crebral. Ficou simplesmente incrível. Veja a seguir. É muito bom ser fã dessa lenda viva chamada Crebral. É simplesmente demais. Continue ouvindo e transmita muito o álbum Breeze. Vamos na ação, Tim Breeze! E não pare de fazer a estranha do Crebral em todas as plataformas digitais. Vamos, Tim Breeze! Assista outros vídeos para ajudar o crescimento do canal. Vamos na ação, Tim Breeze! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breeze! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Que Deus seja a luz e inspiração para todos os momentos da sua vida Que Deus seja a luz e inspiração para todos os momentos da sua vida